Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal O Espírito do Evangelho. Vamos aqui fazer uma reflexão, utilizando uma passagem do Evangelho, e vamos falar um pouquinho hoje sobre força espiritual. Como vocês sabem, no mês de setembro tem a campanha nacional pela prevenção ao suicídio. É conhecido como Setembro Amarelo. E quem está por trás dessa campanha, primeiro a principal organizadora dessa campanha, é o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que há 58 anos faz esse serviço de apoio emocional e de prevenção ao suicídio. E lidera essa campanha, principalmente porque tem aí um número, que é o 188, como todos vocês sabem, ligação gratuita do Brasil inteiro, e os voluntários atendem quem está passando aí por situações de estresse emocional, dá esse apoio, o CVV dá esse apoio emocional. E eu tenho um amigo que trabalha, é voluntário no CVV, e ele estava me dizendo que um dia aí, há pouco tempo, uma moça ligou lá para o CVV, lá no 188, muito abalada, chorando muito, estava desgostosa com várias coisas que estavam acontecendo na vida dela. E esse meu amigo conversou com essa moça por cerca de duas horas, cerca de duas horas, e no final, depois que ela desabafou bastante, colocou tudo para fora, ela encerrou a ligação agradecendo, se dizendo melhor, mais aliviada, e disse, Qual é o trabalho do voluntário do CVV? Rapidamente aqui, ele se coloca para ouvir o desabafo das pessoas, ele está lá para dar aquele acolhimento, ele não julga, ele está lá para ouvir. O voluntário do CVV não resolve problemas, não dá conselhos, ele se coloca só para ouvir. E esse só aqui, entre aspas, porque já é muita coisa num mundo como o nosso, que ninguém ouve ninguém. Então, o voluntário do CVV está lá para ouvir, para ouvir aquela pessoa desabafar. E isso já ajuda a muita gente. A mesma coisa acontece, e aqui vamos guardar as devidas proporções, com os nossos benfeitores espirituais. Eles não resolvem os nossos problemas, mas nos escutam, nos dão sustentação, coragem para passarmos pelos desafios da vida. E aqui, quando eu falo não resolvem os nossos problemas, é que eles não são, eles não ficam como nós, eles não vêm e resolvem o problema por nós, eles podem nos dar inspiração, eles podem nos dar uma ideia, para nós tentarmos aí uma solução um pouco diferente, mas eles não vão lá e resolvem o problema por nós. Ou seja, nós recebemos uma força espiritual que às vezes pode vir para o meio de um voluntário do CVV, por exemplo, ou de uma pessoa que vai aplicar um passe, na época que era possível termos passe nas casas espíritas. Aos poucos, em alguns lugares do Brasil, isso já está acontecendo. E é sobre isso que Paulo comenta, lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 9, em um recado que Deus teria dado a ele, diz ele lá nesse versículo 9, capítulo 12. Para você, então o que está dizendo é Deus, né? Para você basta a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Paulo diz um pouquinho mais para frente, nesse mesmo capítulo, ele fala o seguinte, Quando eu sou fraco, então é o que eu sou forte. Quando eu sou fraco, então é que sou forte. Por que essa frase? O que tem a ver a nossa frase com a ideia da força espiritual? Porque eu consigo forças, na maioria das vezes, para superar uma dificuldade. E vou conseguir essa força de onde eu não imaginava que existisse. Deus está a todo momento nos auxiliando, o tempo todo, às vezes nós não percebemos. E como ele fala aqui, para você, Paulo, basta a minha graça. Para você e para todos nós que estamos aqui encarnados, basta sabermos que temos aqui um pai que é Deus. E isso já basta. José Carlos de Luca, ele vai explicar isso um pouquinho melhor, com um pouco mais de didática, no livro Para o Dia Nascer Feliz, num capítulo que diz o seguinte, Dia de Deus, o teu refúgio. Bonito esse capítulo, né? O nome do capítulo. Dia de Deus, o teu refúgio. E aí o de Luca fala o seguinte aqui, Faça silêncio interior para ouvir o que Deus tem a lhe dizer. Fique atento, porque ele gosta de se disfarçar. Pode se esconder no sorriso de uma criança, no abraço de um amigo que surge inesperadamente, na página de um livro que lhe cai nas mãos, na melodia de uma música que o emociona. Enfim, Deus tem muitas formas de lhe dizer o que o ama infinitamente. Que hoje você perceba Deus em sua vida. De alguma forma, ele estará presente. Diz aqui o de Luca, nesse capítulo, Dia de Deus, o teu refúgio no livro Para o Dia Nascer Feliz. Então, transformando isso aqui para o nosso dia a dia, Puxa, esse voluntário do CVV foi um instrumento. A pessoa que nos dá o passe é outro instrumento. Aquele amigo ou parente que nos trouxe até a casa espírita é outro instrumento do plano espiritual maior. Ou aquele amigo, aquele colega, aquele familiar que nos dá um alerta, nos chama a atenção para um caminho que nós estamos indo que não é muito legal. E é exatamente isso que fez Jesus, num caso que é famoso, que é o caso da mulher adúltera, que está lá no Evangelho. Ele, vamos lá em João, no capítulo 8, e Jesus, então, está ensinando. Os fariseus e os escribas chegam arrastando uma moça que teria sido pega em adultério. E pela lei mosaica, pela lei lá de Moisés, ela deveria ser apedrejada. E eles, para testar Jesus, perguntam, o que fazemos? O que você sugere que nós façamos com essa moça que estava em pecado, como eles costumavam dizer? E aí Jesus, então, chega para eles e fala o seguinte, aquela famosa frase, quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Porque estava todo mundo lá, a punição era apedrejar aquela moça até a morte. E aí, quando ele fala isso, quem não tiver pecados, atire a primeira pedra, todos foram largando as pedras, deixando as pedras caírem no chão. Ou seja, eles foram despertados do equívoco que estavam para cometer, simplesmente eles foram acordados pela palavra de Jesus. Quantas vezes nós também não somos acordados em nossa caminhada? A ajuda de uma força divina que, por meio de outras pessoas, nos oferece um novo caminho. Quantas vezes isso não acontece? E outro ponto importante, isso também é outra questão para a nossa reflexão, é que ao aprendermos, ou se temos aqui um novo caminho, um caminho apontado, um caminho melhor, não voltarmos ao caminho antigo. Às vezes nós baqueamos. É o que Jesus fala para a mulher adulta lá no final. Ele pergunta assim, puxa mulher, onde estão os outros? Estão aqui? Ninguém condenou você? E ela fala, ninguém senhor. Então Jesus disse, eu também não a condeno. Pode ir, mas não peques mais. Portanto, o que Jesus está falando lá para aquela mulher? Vá, eu não estou te condenando. Deus, o plano espiritual maior, não está nos condenando pelos nossos erros. Mas o que eles estão querendo? Que nós não continuemos naquele caminho do erro. Que nós paremos de fazer bobagens, muitas vezes, melhorarmos aqui alguns daqueles nossos sentimentos negativos. Como ele fala, vá e não peques mais. Não vamos errar novamente. Os nossos benfeitores espirituais estão ao nosso lado quando caímos, passamos por uma aflição, uma situação difícil, e nos ajudam a levantar. Batem em nossos ombros, mais ou menos, figurativamente, e falam assim, puxa, siga em frente, vá em frente, levanta, bate a poeira, dá a volta por cima, vá em frente, siga em frente. E como podemos nos aproximar ainda mais desses nossos amigos do espaço, receber essa força espiritual? E aí nós temos que ir no livro dos espíritos, que é o livro principal, o livro que dá início aqui para nós, oficialmente, a doutrina espírita. Na questão 658, os espíritos de luz falam o seguinte para nós sobre essa questão dessa conexão, que muitas vezes é feita pela prece, pela oração. Então eles falam o seguinte, olha, a prece é agradável a Deus quando dita com fé, fervor e sinceridade, mas não creias que ele seja tocado, ou seja, que Deus seja tocado pela prece do homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que represente de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade, dizem os espíritos de luz, ou disseram os espíritos de luz lá para Kardec na questão 658 do livro dos espíritos. Isso quer dizer, em outras palavras, que a prece, a oração, para alcançar o seu melhor resultado, deverá ser seguida de uma ação, de atitude, de vontade de mudar positivamente, mudar o que? O nosso comportamento, um desejo sincero de proceder melhor a cada dia, mesmo que pouco a pouco, mas que seja isso de modo continuado e permanente, isso que é importante. Por quê? Porque isso vai gerar, nós vamos conseguir gerar com isso, com essa proximidade com nossos benfeitores espirituais, com essa nossa mudança de comportamento, nós vamos gerar o que? Boas ações. E quando nós estamos gerando boas ações, nós vamos nos aproximar ainda mais com os bons espíritos, nós vamos criar o que? Um círculo virtuoso, boas ações, vamos nos aproximar mais dos nossos bons espíritos, os bons espíritos vão nos animar ainda mais para que nós possamos ainda mais boas ações e vamos ter força para continuar no nosso bom caminho, esse é o círculo virtuoso. como Pedro disse lá na primeira carta no Evangelho que o amor cobre uma multidão de pecados, veja só, o amor cobre uma multidão de pecados, ou seja, de erros, de coisas que nós cometemos. E o que é a caridade? Caridade é uma boa ação, claro, é uma boa ação e é o amor em movimento. Então veja quantas coisas nós podemos fazer a partir do momento que nós entrarmos nesse círculo virtuoso de melhoria interior e nos aproximarmos ainda mais dos nossos benfeitores espirituais. Olha, é nos momentos de crise e dificuldades que nós precisamos mostrar confiança e fé que estamos sendo amparados por Deus, Jesus e nossos benfeitores espirituais. Então estamos amparados por todos esses grandes benfeitores espirituais e obviamente por Deus. É como diz uma música muito interessante do pagodeiro Xande de Pilares. A música é Clareou e ele faz uma música em homenagem a Deus. e olha só o que ele fala aqui um trechinho só da letra. Deus é maior, maior é Deus. Quem está com ele nunca está só. O que seria do mundo sem ele? E aqui a gente pode falar o que seria de nós sem ele. Então um novo dia diz aqui o Xande de Pilares nessa música Clareou um novo dia sempre vai raiar e quando menos esperar Clareou mas vai clarear porque nós estamos lá amparados pelo plano espiritual maior, por Deus, pelos nossos benfeitores espirituais é isso que vai nos dar aquela força divina como diz aqui Paulo naquele versículo que nós estamos aqui orientando e estudando ou como diz o Deluca que hoje você perceba Deus em sua vida de alguma forma ele estará presente então nós que nós possamos refletir sobre isso até a próxima oportunidade fiquem bem fiquem com Deus sempre e aí eu vou ver o que é que é que é o que é que é que é